Existem realidades que poucos conseguem escapar. Uma delas é que o poder embriaga e a outra é que a ausência dele afoga. O ex-governador Marconi Perillo, por exemplo, passou em poucos meses de ícone paparicado e poderoso, arrel numa tempestade para ninguém botar defeito. Juridicamente acuado, sem entrar no mérito das acusações, amarga o pão que o diabo amassou. Isso com o Ministério Público acusando-o de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não é mole. Mas olho no olho, será que os que sentam atualmente no trono do poder estão tirando alguma lição do Calvário de Marconi? Ou estão na mesma trilha achando que, para eles, no final da curva, tudo será diferente? É uma boa pergunta, cuja resposta só o tempo será capaz de mostrar. Será que vão escapar da sina?